o salve salve rapaziada mais um vídeo aqui do canal manuelo picado salve vamos reagir o beat de sementes do beat e fumaça mano se inscrevam no canal deixa like compartilha se gostar vamos atingir a meta de 4 mil inscritos e me segue no instagram que eu vou seguir de volta ativa o sininho e vamos ver esse beat mais de sementes vamos ver como o barulho tá aí e mano cara da favela eu gosto música da favela mano então vamos é isso mano sementes tem fumaça saindo destes balões só tem faixa subindo de comissões chata menor e nas ilusões tudo ou nada fugindo da decepção tem fumaça saindo destes balões só tem faixa subindo de comissões chata menor e nas ilusões tudo ou nada fugindo da decepção fazendo dinheiro poucos verdadeiro tô vivendo quase tudo que o mundo oferece ódio no meu peito vário humano preso tem me embrasado nossa mente nunca esquece que o águia brotou a chapa esquentou infelizmente vário humano não deu pra correr eles ocupou mas nós retornou nós é a prova viva que o xingueiro tem poder sistema inventou a sementinha do mal tão drogas e armas nasceu um banca não mas é diferente na tela do jornal é um menor de idade com de ter parafal tô muito pra cima tô ligado eu fico muito concentrado nos beats mano os caras da cerveja pra perceber a história mano chata menor e nas ilusões tudo ou nada fugindo da decepção tem fumaça saindo destes balões só tem faixa subindo de comissões chata menor e nas ilusões tudo ou nada fugindo da decepção aquele playboy sim que o pai já era rico começou a usar droga e hoje pra te amar aquele menorzinho que vivia no beco começou a vender na boca e já fui baleado rico do burlado embrasado e carro muito reto mano as horas são reais padrezinha tem tesão de quem é procurado o barro coração dela foi um assalto fácil ah ah tô muito pra cima levado o fuzil pro alto vamos brindar a vida eles querem minha morte elas querem putaria eu tô nem aí pra nada porque tem fumaça saindo destes balões só tem faixa subindo de comissões chata menor e nas ilusões tudo ou nada fugindo da decepção semente mano muito bom gostei da letra mano tipo a vivência do brasil a letra do beat tá ligado acontece muito essas paradas lá tô ligado mano tô sempre ligado aqui tipo na televisão nas redes aí mano e perceba essa história e mano gostei da música muito da hora e eu não sei o que falar mano se inscreva no meu canal deixa like ativa o sininho e até o próximo vídeo é nóis então tá 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 at